Quase 300 alunos já passaram pela sala de cinema da biblioteca desde o dia 4 de julho. Cada curta-metragem tem duração de 10 minutos. São obras educativas e com cunho humorístico. Entre os filmes que Igor assistiu, um deles passou a seguinte mensagem. Eu assisti um filme em que uma galinha ficou presa dentro de uma privada. Daí a mensagem que levou pra gente foi, não se deve maltratar nenhum animal. A mostra itinerante é de Florianópolis e existe há 11 anos. De acordo com a bibliotecária, o objetivo da mostra é desenvolver o cinema brasileiro infantil e promover a inclusão social. Tubarão recebe o evento na biblioteca da Unisul pelo segundo ano. Trouxemos para cá, para a biblioteca, crianças de toda a comunidade, tanto da classe pública como da privada. A gente sempre faz nessa mesma época, que é início de férias, aí as escolas podem se organizarem com seus alunos. Na segunda sessão de cinema, da tarde desta quarta-feira, a turma do quinto ano do Colégio Deon pôde ver Disque Quilombola, de Davi Riques, que trata de temas sociais e cultura em comunidades quilombolas. Estou gostando de ver a cultura deles, que eles brincam, do que eles comem, entendendo melhor o que eles fazem no lugar deles. A gente aprende muitas danças, tem umas brincadeiras, que a gente brinca aqui na escola, a gente brinca na educação física. Meio dia, hora de ir para a escola. Meio dia, hora de ir para a escola.